Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje é um programa sensacional, prepare seus ouvidos. Eu acho que hoje eu vou tentar acompanhar e vai sair bonita a minha voz, porque vai misturar com vozes lindas. Hoje a gente tem um grupo musical, gente. Eu não vou apresentar elas ainda no primeiro bloco, não. Você vai esperar um pouquinho para ouvir, mas é sensacional. Vou pedir até para elas cantarem alguma música em a capela aqui para a gente, tá bom? Antes disso, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jóia, André. Como é que está a movimentação hoje aí na Central de Semeadores? André, hoje nós temos a participação da Maria da Conceição Pereira, aqui do Rio de Janeiro assistindo a Boas Novas no canal 5.1 digital da nossa capital fluminense e também pedindo oração pela sua vida. E ainda de Belfor Roxo, que aí já ainda veio para a Baixada Fluminense, o nosso irmão evangelista Daniel Fonseca, também sintonizado na Boas Novas, abençoado aí pelo canal digital 5.1. Um abraço ao irmão Daniel Fonseca. A Maria da Conceição também ajuda a gente a mobilizar, divulgar e a Boas Novas, compartilhar as nossas redes sociais e os canais também, para que mais pessoas possam ser abençoadas e vem semear também. Nossas contas bancárias passam aí no vídeo durante todo o programa. E também você pode semear agora com toda a tranquilidade, segurança, comodidade, através do site da Boas Novas. Entra agora ali no link do semeador, dentro do site da Boas Novas, e você pode semear online, através do PagSeguro. É facinho aí, através do aplicativo, do seu smartphone, né? Ou pelo computador mesmo, onde você está assistindo. Tá certo? Muito fácil a Boas Novas, facilitando para a sua semente continuar dando frutos aqui. E enquanto eu fico acompanhando com você, André, o programa, que com certeza está show de bola, não é verdade? Porque eu já as conheci aí no Voz Mulher, aqui também na Boas Novas, com a irmã Rebeca. E hoje é uma alegria grande estar aqui no mesmo programa juntos também, para adorar a Deus. O pessoal vai semear com certeza, eu estou aguardando aqui a ligação. Tá certo, professor Ronaldo, muito obrigado. Uma coisa que é muito interessante da gente lembrar a todos, você falou um pouco do canal digital. No Rio de Janeiro já aconteceu a transição, né? Do switch off. Os televisores analógicos não pegam mais, ou não vão receber sinal algum. E muitas pessoas estão usando esse momento agora, acho que muita mídia entrou no ar e tudo, conscientização dos novos canais digitais. Nós estamos no canal 5.1, do lado da Globo. A Globo é canal 4, nós estamos no canal 5 digital. Se por acaso você está nos assistindo agora, tendo um canal digital, vai na sua igreja que todo mundo mudou, pergunte, olha, você está recebendo a Boas Novas? Porque o que acontece? No momento que você bota a antena, o conversor digital, ele às vezes faz uma leitura dos sinais e vai capturando, e vai deixando guardado na memória da televisão. Mas às vezes, não sei, por alguma razão, alguém fez e não captou o sinal da Rede Boas Novas. Então a pessoa pensa que só existem aqueles canais. Nós estamos pegando em todo o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Belém. Os locais onde já tem digital você pode ver online. E se você está recebendo a gente agora em canal digital, nos ajude também a propagar essa mensagem pelas redes sociais e na sua igreja. Fala, ó gente, eu estou pegando a Boas Novas no canal 5.1 no Rio de Janeiro, 22.1 em Belo Horizonte, 51.1 em São Paulo e por aí vai Brasil afora, tá bom? Porque é muito importante que as pessoas tenham acesso ao nosso canal. Eu quero também falar de um projeto muito bonito da Rede Boas Novas para as crianças. Nós desenvolvemos um desenho animado musical, baseado nos livros da Arpa Cristã. Vamos ensinar para o seu filho. E para você também, que acho que é muito adulto, vai assistir letra dos hinos da Arpa Cristã inteira e também a história de cada um desses hinos. Nesse primeiro episódio, no primeiro filme, nós falamos sobre 10 hinos da Arpa e eu quero mostrar o trailer para você, veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei, com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus! Podemos fazer de novo? Que legal, esse é o Missão Arpa. Eu estou falando, muito adulto também vai comprar para assistir o desenho, ouvir as músicas. São músicas da Arpa em reggae, em rock, em outros ritmos. E eles fazem uma viagem no tempo e vão ensinar para o seu filho também a história de cada um desses rins. Gente, isso é um tesouro eterno que você vai ter acesso a isso em todas as livrarias cristãs e plataformas digitais de áudio e de vídeo. Eu vou para o rápido intervalo e na volta vou cantar aqui, tá bom? Não sai daí, eu volto já já. Prepara o seu ouvido para ouvir música boa. E um bom papo aqui também, eu estou recebendo o Ministério Êxodos e Arrudá. Eu estou falando da Ângela, da Mary, da Rosângela e da Lana Dias, ou Cristina Dias, todos vocês. Obrigado, gente, pela presença de vocês aqui. O prazer é nosso. Também estou com o músico Alexandre. Alexandre, obrigado pela presença, você vai acompanhar a gente aqui também. Embora eu vou cantar junto com vocês, a gente pode solar juntos aqui alguma coisa. A gente brinca, são todas irmãs. Sim, somos... Só que tem mais... Na verdade, somos seis, mas cantando no Ministério Êxodos hoje, nessa nova formação, somos quatro. Todas têm o sobrenome Cristina Dias. Todas as irmãs, até o irmão também. Qual o nome dele? Carlos Cristino Dias. Podia ser. É Cristino? Ah, não, não é, tá bom. Mas meu pai falava, sai daqui, Cristina. Ok, ok, qual delas, né? Vocês eram muito elevadas? Como é que é crescer com... São cinco irmãs e um irmão. Como é que é crescer numa casa dessa? Eu sei que todos vocês são animados, todas cantam. É light ou... Às vezes o Espírito Santo não consegue segurar um pouco do domínio próprio. Silêncio só quando vi alguma programação na TV. Mas no comercial tinha um alvoroço. O pai, os pais de vocês cantam também? Essa herança musical veio deles ou... Em parte. A minha mãe é de uma família bem musical. Ela também tocava clarinete quando eu era bem jovem. Legal. Mas depois parou de tocar, os irmãos dela, meus tios, todos cantam. Porém, a nossa influência, apesar da minha mãe serem instrumentistas e a família da minha mãe toda a cantar, a nossa influência mesmo, assim, no estilo que a gente gosta, a gente procurou cantar, veio do meu pai. Por causa das canções que ele gostava de ouvir. E o quê? Que estilo é esse? É black music? Sim, meu pai não era... Hoje ele é, hoje tem, hoje tem, hoje tem. Eu falo, pessoal, black music, que é americana, geralmente, ela é música de... Assim, o berço da black music é coral negro americano. O gospel... É o gospel. Tudo que eu acho que tem de pop, jazz, tudo veio da música cristã americana, como a gente chama, música negra americana, que eu sou apaixonado de fora. Quando a família da minha esposa mora fora, quando eu vou visitar, eu falo, amor, eu preciso de uma igreja negra para pegar aqueles corais, assim, bem avivado. É maravilhoso. Então, vocês cantavam em casa e consumiam tudo isso. Sim, é, sempre foi maravilhoso, apesar de nem todas termos nascidos com esse dom. Foi uma coisa que minha mãe também buscou muito em oração. Algumas de nós nasceram já cantando, mas outras não. Foi o sonho da minha mãe. Mas era o sonho da minha mãe. Deus honrou, no caso, por causa do desejo do coração dela. Eu quero que as minhas filhas todas cantem, formem um grupo. Sim. E o nome? Porque o nome é... A gente tem uma mistura de inglês com um aramaico, um negócio chique, um grego, um negócio de judeu e tudo, né? Éxodus e Arrodá. De onde veio? Quem criou esse nome? Foi muito debatido? Vocês tiveram outros nomes? É porque... Porque imagina, fazer uma decisão entre vocês, ainda mais porque quando é um grupo que não são irmãs, existem metodologias. Não, vamos aqui, a gente volta e tudo. Quando é irmã, puxão de cabelo, tensa, unhada, não? Não, não é mesmo. Não é mesmo, é horrível. Fala na cara, né? O grupo, na verdade, éramos nós, éramos três, os mais velhos, né? Eu, a Márcia e o Henrique. Aí, eu, a Márcia e o Henrique. E depois, eu saí do grupo, né? Porque eu casei, porque a diferença de idade nossa é bem grande. Eu sei que eu sou jovem. Não, mas não parece, eu não vou chegar lá. Mas não parece mesmo, não, enfim. Mas casou, aí a vida muda um pouco. Isso, eu me distanciei e as meninas foram crescendo e entraram no mundo da música. Na verdade, eu adquiri o dom através do Espírito Santo de Deus. Ele, você vai ter o dom, entendeu? Bora por mim, então, aqui. Deixa eu falar de irmãs aqui. A minha mão é pianista clássica, a minha mão tá... Pensa num cara... Eu sou assim, eu tento ficar ouvindo, contar com a segunda voz, eu não consigo. Eu sou o desafinado da família. Meu Deus! Aí, por isso que eu vim apresentar programas de TV. Elas já nasceram com o dom. Elas já nasceram. Do nada, Deus... É, foi do nada mesmo. Foi sim, eu perseverei ali. Mas eu fui a última a adquirir esse dom aí. Foi difícil. Deixa eu pegar na orla dela, assim, somente se eu tocar. Eu conquistei. Vamos cantar alguma coisa aqui pra gente iniciar, pessoal, entender um pouco. O que vocês têm de mais black, talvez, né? De mais influência. Tem alguma coisa nesse sentido que a gente possa fazer aqui agora? Tem, um trabalho que nós gravamos. Vocês podem cantar pra gente aqui um pouquinho? Vamos sim. É título Levantar e orar. Levantar e orar. Vamos lá? Filho... Um, dois e... Filho, levante-se logo Sou eu, teu Deus, que falo contigo Sou eu, teu Deus, que falo contigo Sou eu, teu Deus, que falo contigo Não tem mais, sou contigo Vitória vou te dar Levantar e orar 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 Levantai, levantai, orai Levantai, orai Levantai, orai Levantai, orai Levantai, orai Levantai, laai Levantai, orai Levantai, orai Amém. Não, eu arrepio. Rolou em inglês. Vocês pensaram em português? Como é que foi essa história? Mais uma vez, o Donnie McClung, ele é o cara, assim, da música cristã, black, americana. Inclusive, tem uma TV, a TBN, que a gente tem parceria, né? Somos lá, fazemos parte da, chamam de TBN, uma aliança de redes de televisão. É uma TV cristã, a maior TV cristã dos Estados Unidos e do mundo. O Donnie apresenta um programa lá muito parecido com esse, que é o Praise the Lord. Tem até um cenário, o cenário foi muito baseado no que eles fazem lá, é o fundo da cidade. Então, ele apresenta programa de televisão e canta muito. Ele ia pregar, ia ministrar no dia e vocês estavam abrindo o culto. Fizemos uma participação, nós iríamos ministrar três louvores naquela noite. O pastor Marcos Gregório, que guardado no nosso coração para sempre, deu essa oportunidade para a gente. Só que nós sabíamos da participação do pastor Donnie como ministro da noite, pregando. Só que não sabíamos a hora que ele chegaria. E nem sabíamos que ele já estava lá. Começamos a cantar, a gente falou, já que ele está lá, vamos ver a canção aqui, né? Se adapta um pouco. Se adapta, é. E vamos cantar uma das canções dele. Quando a gente começou a cantar, depois viemos a ter conhecimento que... Era uma canção, as canções que ele mais gostava era essa, uma das que ele mais gostava. Eu vi que ele saiu de lá e ele entrou meio que se arrumando, ele estava no sala postural. É, depois ele falou que estava no camarim, aí falou assim, não, eu não aguentei, cantou aquela canção. Falei assim, meu, tem que subir. Aí subiu, tanto que quando ele entrou eu fiquei meio assim, meio... Foi emocionante. Meio estática, assim, meio abobada. É que nem eu estar jogando um futebolzinho do nada, veio o Neymar bater bola comigo. É um pouco isso no mundo dela, gente. É assim, deixa eu ir para um rápido intervalo, estourou três minutos já, meu Deus. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente já chega cantando e eu vou pedir uma música capela aqui. Um inundar para a Cristã, para quem gosta. Volto já já, não sai daí. Tocando corações Adoro a ti Adoro a ti Adoro a ti Estás aqui Curando o coração Adoro a ti Adoro a ti Adoro a ti Adoro a ti Estás aqui Estás aqui Destruindo fortaleza Estás aqui Destruindo fortaleza Adoro a ti Adoro a ti Adoro a ti Adoro a ti Estás aqui Estás aqui Estás aqui Restaurando 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 vidas, adoro a ti, adoro a ti, adoro a ti, ele é caminho em meio ao deserto, Deus de promessas, luz nas trevas, este é o meu Deus, caminho, caminho em meio ao deserto, Deus de promessas, luz nas trevas, este é o meu Deus, enxuga as lágrimas, levanta o cansado, restaura o abatido, Jesus, ele hoje enxuga as lágrimas, levanta o cansado, ele restaura o abatido, nome dele, Jesus, caminho em meio ao deserto, Deus de promessas, luz nas trevas, este é o meu Deus, caminho, caminho em meio ao deserto, Deus de promessas, luz nas trevas, este é o meu Deus. O que é isso, gente? Eu estava vendo até o vídeo passado dela, vocês cantaram depois em inglês, a música dele em português, foi isso? Depois inventou, ou já estavam cantando em inglês? Já estavam em inglês. Ela falou assim, quando a gente estava cantando em inglês, acabou o culto, ele veio conversar com a gente porque a gente cantou em inglês e imaginou que foi... E cantar em inglês, aprende legal ou de vez em quando vai inventando? To out, to will, to bail, to bro, to... Tem isso, né? A gente se preocupa em fazer o correto, né? Mas assim, de vez em quando tem uma ou outra que... O que é isso? O que é isso que você está falando? Livras estranhas. Tem que ter uma colinha, tem que ter uma colinha. Uma colinha para ler. A gente pega o vídeo, vê a pronúncia, a forma que pronuncia, a forma que... O que significa. O que significa. Vai lá no significado para poder não fazer... Eu posso pedir alguma coisa da Harpa, Cristã? Sim. Você vira o Missão Harpa e tudo? Amém. Uma das músicas, então, acho que inspirou. Elas estavam ouvindo assim, poxa, que legal o vídeo. E começaram a cantar a capela, uma das músicas. Vocês podem fazer para a gente. Foi? Não foi? A face é dourada? A face é dourada. Eu posso? Pode ser? Só uma partezinha, gente. Ó, eu gostaria de ter esse tino assim. Já sabe, todo mundo se alinha. Tá? Tá. Um, dois, três... A face é dourada, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Você sabe o que eu acho sensacional disso? Gente, primeiro, pra mim. Aqui, a Mery aqui, que às vezes ela tá assim, ela faz meio que uma careta. Pra mim tá perfeito. Eu não sei. Tem um semitom horrível aqui. Eu não sei. Vem de mim, então, de semitom. Mas ela tá aqui, gente, tá tão perfeita. Tipo, como se tivesse alguma coisa andando errado. Não tem nada de errado. O que é errado, gente? Eu feio, mas deixa eu falar. Gente, eu quero muito agradecer a vocês. Quem quiser conhecer mais a música de vocês. Claro, durante o programa inteiro, nós colocamos aí embaixo na tela, os contatos pra vocês fazerem convites pra cantar ao redor do Brasil. Vocês pastores, pras igrejas, cultos, congressos, tudo mais. Vocês podem estar em contato. Tá aí, ó. Ministério Exos, aí a rodada, DDD21 aqui do Rio de Janeiro. Tem telefone e celular. É WhatsApp também celular? Sim. É WhatsApp também, então facilita muito pra você entrar em contato. Plataformas digitais de YouTube, pra conhecer mais a música também. Spotify, alguma coisa. Tem a música de vocês em algum local pro pessoal conhecer mais? Sim, tem no... Página do Face, Ministério Exos, dos canais no YouTube, Ministério Exos do Zé Real também. E no Insta. Beleza, então, gente, não tem pra onde fugir. Você já tem... Você tem perfil em todos esses aí, só colocar lá pra conhecer um pouco. Mas, gente, muito obrigado até pela presença. Nós agradecemos. Foi muito bom o nosso papo aqui. Maravilhoso. Obrigado, tá, queridão? Não, Deus te abençoe. Não falou muito não, Alexandre. Só tocou bem. Podemos terminar com música? Sim. Vamos com mais uma. Então, obrigado a você pela sua audiência. Deus te abençoe. E a gente vai terminar com o Ministério Exos do Zé Rodá. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. 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 Aleluia Aleluia Ao Senhor Poderoso Deus Aleluia Aleluia Santo Santo Santo